Vamos começar nossos estudos tratando agora do Arduino, portas de I.O. A escolha do Arduino Nano não foi acidental, ele tem algumas vantagens que nos interessam, principalmente quando você trata de nível de projeto. Quero que você observe que este modelo daqui, ele tem furos na placa. E esses furos na placa servem para você fixar esta placa em qualquer lugar. Esta placa, ela só é compatível com o Arduino Nano, daí a escolha por ele, porque eu fixo isso aqui em algum local, encaixa o Arduino Nano e os terminais dele vão terminar em borneiras KRE. Isso é importante para facilitar a conexão, eu não preciso de um cabo específico, um fio é suficiente. Ele é muito pequena, ela tem 5,3 x 3.5 x 1.2 de altura. É uma placa muito pequena e ela pesa muito pouco, 20 gramas. Portanto, nem inclui muito peso se você estiver tratando de um dispositivo móvel. Aqui você pode ver nessa outra ilustração, o Arduino Nano encaixado aqui. Ele termina nas borneiras NRE, KRE. Aqui você está observando o modelo próprio dela. Elas vêm em blocos, geralmente de dois ou três. Então, você tem que encaixar uma na outra, formando esta linha aqui. E por último, elas são encaixadas e soldadas na placa. Com isto, você tem um dispositivo que para desenvolvimento de projetos é muito melhor. Para isso, nós vamos precisar de algumas informações. Isso aqui não é um objeto de muitos detalhes. Na realidade, esse pin-out que eu estou mostrando aqui é muito interessante porque ele mostra, principalmente, uma correlação que existe entre os terminais da plataforma Arduino. Por exemplo, este D8. O digital, a entrada e saída digital 8 no Arduino, na verdade, está conectado no port B, no pino zero do port B ou D8, do chip. O chip, tanto do Arduino Nano quanto do Uno, é o Atmega 328P. O que acontece é o seguinte, ele tem três portes de entrada e saída, porte B, porte C e porte D. Então, o Arduino criou uma plataforma, mas se eu precisasse de alguma informação muito específica do próprio microcontrolador, seria interessante consultar isto aqui. Por exemplo, aqui também, nós temos as saídas analógicas deste lado. Por exemplo, A A4, na verdade, está conectada no port C no pino 4. Esta é a plataforma. Aqui você não sabe efetivamente onde é que ele está no microcontrolador. Isso limita um pouco o seu tipo de projeto, porque você é obrigado a se limitar ao que ele tem aqui. Uma aplicação clássica disso daí é quando você tem, por exemplo, portes de I.O. digital. É um exemplo bem simples, mas eu preciso mandar, se eu tivesse que fazer um programa para o Arduino, eu teria que enviar bit por bit para a porta para acender oito portas aqui. Então, oito LEDs teriam que ter aceso o zoom por vez. Do ponto de vista de execução, fica transparente. Na verdade, ninguém sabe do que se trata. Mas o interessante é o seguinte. Se você programar o mesmo Arduino, executando uma instrução nativa do Atmega328P, você pode mandar um único byte para uma determinada porta. Só que aqui você não está vendo onde estão os pinos dela. Então, os LEDs deveriam estar conectados à porta correta. Então, você teria que fazer um crossover. Voltando aqui, você pode ver se você quiser. Se você retornar no slide anterior, você tem a conexão dos pinos. Para que você possa configurar a programação, você, na verdade, precisa desta interface IDE. Isso aqui é a parte de software. Como você pode ver aqui, agora ela recebe uma nova nomenclatura. Ela se chama Sketch. Agora não temos mais programação, programa. Para o Arduino, nós temos o Sketch. E esta tela aqui é dividida em duas áreas. Ela possui uma área grande aqui, que é para você fazer o setup dela. E aqui nós temos uma outra área grande também, que é para você programar os códigos do programa. O que você pode ver que chama muita atenção aqui, é a própria versão do Arduino. Porque se você pensa que tudo roda em qualquer versão, não é verdade. Eu já pude observar a presença de problemas estranhos quando você muda na versão do compilador. Porque é óbvio que eles têm que mexer em alguma coisa aqui. E, às vezes, isso tende a criar alguma instabilidade. Então, é um ponto que não pode ser deixado de lado. Olhando o menu principal, nós temos as ferramentas. Dentre as ferramentas, nós temos quatro coisas que precisam ser consideradas. Primeiro, placa. Muita gente pode achar, não, mas é que eu posso pôr qualquer placa. Sim, mas o sistema não tem capacidade de detecção para descobrir qual foi a que você escolheu. Então, aqui você tem um menu de múltipla escolha, que te permite escolher a placa correta. Além disto, as placas são dotadas de bootloader, as placas do Arduino. E elas, por exemplo, da última vez que eu examinei, tinham quatro modelos. As placas do Arduino que eu estou usando atualmente, eles usam o Atmega 328P com bootloader antigo. Mas você pode adotar outros. Muitas vezes, durante um processo de compilação, outra informação que você recebe é que ele não encontrou o dispositivo. É uma coisa interessante. Você tem que saber especificar a porta. Então, por exemplo, qualquer porta USB que você usa do seu computador está conectado a uma porta COM. Então, por exemplo, pode ser que a sua USB 1 esteja conectado no port 17. Então, você precisa dessa informação. Quando você conectar a sua placa, ele vai liberar uma porta para você. Mas você tem que vir aqui e confirmar a porta. Depois disto, outro problema que nós temos que ter cuidado é com o programador. Este programador daqui, este é o nativo do Arduino. A menos que haja alguma coisa diferente, este é o clássico. Se você por alguma razão mudou ou está tendo alguma dificuldade, o AVR-ISP-MKLL é a versão correta para a maioria das gravações. Outra coisa que nós precisamos tomar cuidado é com relação às preferências. Algumas coisas são padronizadas, mas a maioria pode ser configurada. E muitas vezes nós temos o péssimo hábito de deixarmos a nativa funcionar do jeito que veio. É errado. Primeira coisa que você tem que tomar cuidado, aqui você pode localizar o local do sketchbook. Por exemplo, o meu está no C2.bar Arduino. Como que eu mudo isto? Clicando aqui no navegador. Ele vai abrir um navegador tipo Windows Explorer. Você vai procurar o local onde você pretende colocar a tua pasta. Se porventura ela não existe, você pode criar e dar um nome de batismo para ela. Venho recomendando para quem começa a programar que crie uma pasta na raiz. De preferência com o próprio nome do Arduino que você vai usar. Mas tome um cuidado. Arduino pode não ser uma boa escolha. Sabe por quê? Porque como existem vários modelos, pode ser que acidentalmente você comece a colocá-los na mesma pasta. Eles não funcionam da mesma forma. Esse é um cuidado que nós temos que tomar. Existem algumas coisas como, por exemplo, mostrar as mensagens de saída durante o processo de compilação. Normalmente eu tenho a impressão que ele vem desligado. Convém que você ative isso aqui. Além disso, tem um outro lugar. Você precisa mostrar os números de linha, verificar o código depois de carregar e checar atualizações ao iniciar do processo. Então esses lugares são importantes. Da mesma forma, por outro lado, evite habilitar estes dois caras daqui. Eles não têm uma utilidade imediata e tornam o seu sistema mais complexo de você administrar. Do restante, é tudo padronizado. Não convém mexer muito. Quanto à execução, existem vários caminhos a serem percorridos. Eu vou mostrar para vocês os mais importantes. Quando se quer fazer algum tipo de teste usando algum simulador, você precisa do arquivo HX criado no processo de compilação. O Arduino não costuma mostrar isso daí e menos ainda criar o mesmo elemento no mesmo lugar. Ele tende a atualizar a pasta onde ele cria esse arquivo. Então, quando você vai trabalhar com simulador, eu dou uma recomendação. Ao invés de você compilar tradicionalmente pelos botões de compilação, vá em Sketch e clique em exportar o binário compilado. Ele não somente vai compilar, como vai criar o arquivo para gravação no Arduino dentro da pasta do seu projeto com a extensão HX. Isso é muito importante. Então, por exemplo, como eu sou meio organizado, aqui eu estou trabalhando assim. Esse meu programa, esse meu sketch é BOLLED. É um botão e um LED. Então, quando eu salvei ele, eu salvei ele com o nome BOLLED. Aonde? Na minha pasta de projetos, mas dentro da pasta de projetos ele me permite criar um nome. Só que ele nem pergunta. Se você diz que o seu arquivo é um BOLLED, ele cria uma pasta BOLLED para mim. E quando ele terminar de exportar o binário compilado, com certeza ele criou um BOLLED.hex. É só você pegar na placa. Qual é a vantagem do método? Se você, por alguma razão, não funcionou adequadamente, você altera o programa e manda exportar o binário compilado outra vez. Ele vai gravar no mesmo lugar, na mesma pasta, vai gravar em cima do original. Quando se está usando um compilador e um simulador em conjunto, como é o caso, por exemplo, típico do Proteus, a gente precisa que o arquivo esteja de fácil acesso. Do ponto de vista compilador-simulador, o simulador não precisa localizar novamente o arquivo HEX. Ele simplesmente executa o que tiver na memória. Como ele atualiza em cima do antigo, sempre terá o mesmo nome. Facilita muito o processo de depuração. O primeiro botão, que é o clássico, é o botão de compilação. Ele não cria HEX nem no método real. Ele só tem uma finalidade. Criar um arquivo HEX e ver se ele funciona. Funcionou? Beleza! Ele descarta o HEX. Ele apenas testa se o seu código está correto. Quando você tem uma placa real, você deve apertar o segundo botão e ele vai simplesmente compilar e transferir o programa direto para o Arduino, que executa em seguida, porque ele faz um auto reset. Mas tem uma curiosidade a falar aqui. Professor, se eu executasse o exportar binário, se eu fosse no botão de compila e se depois no botão de grava microcontrolador, tem diferença? Do ponto de vista da gravação nele, não, é perda de tempo. Você fez três vezes a mesma coisa. O compiler é bom quando você está testando o código para ver se você não esqueceu nada. O grave MC é interessante quando você tem o hardware na sua USB. E o exporta binário compilado ajuda muito quando você está depurando. São três coisas diferentes que ajudam você a terminar seu projeto.